35 minutos. Você vai ver na edição de hoje, tragédia em uma família do Vale do Aço. Criança de seis meses é atingida na cabeça por disparos de arma de fogo. Só que o alvo era um parente de um homem assassinado no fim de semana. Isso aconteceu na cidade de Timóteo. Receita Federal começa a receber a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. Em Governador Valadares, homem estoura a porta de vidro de uma loja. Sabe o que ele usou para fazer esse estrago? Eu te conto daqui a pouco aqui no MG Record. E também a gente vai falar de um acidente que aconteceu hoje, quase no fim da tarde, na BR-259. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.